Aliás, hoje a palavra do dia é uma palavra proferida por São Paulo. Linda! Aliás, eu sou fã de São Paulo com todas as palavras, tudo aquilo que ele deixa pra gente como ensinamento. Mas essa em especial, toca a vida de todos nós. E tá lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. E todos conhecem. E diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. O amor é tudo. O amor transforma. E no dia de hoje, pra quem vive ou pra quem conhece essa cidade, não tem nada mais importante do que amor. No sentido grandioso da palavra, amor na hora de agir com decisões políticas, na hora de agir com coerência, com índole, caráter, retidão. Amor na hora de estender a mão pro próximo, de cada esquina dessa grande cidade que sofre. falta de amor. O que nós desejamos, nossa família, vida melhor, pra essa cidade tão importante, pro nosso país, é muito amor. Vamos, São Paulo! Feliz aniversário, cidade linda!